Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Carolina Delfino e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida que ronda a cabeça de muitas vítimas. Será que a narcisista ou o narcisista sou eu, na verdade? E é isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Caso seja sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer. E caso vocês queiram uma consultoria particular comigo, me enviem um e-mail para narcisistasemamascara.com. Então, começando o vídeo de hoje, o que eu mais vejo são vítimas que saem do relacionamento com o narcisista achando que elas podem ser narcisistas. Isso acontece muito. Eu mesma, quando comecei a estudar sobre o tema, eu também fiquei em dúvida. Nós ficamos em dúvida porque nós saímos tão sem personalidade, tão contaminados por todo aquele abuso, por toda aquela situação horrível e cheios de culpa, porque nós vivemos uma relação aonde nós tínhamos uma pessoa ali ao nosso lado, 24 horas nos acusando de tudo, que realmente nós passamos a achar que os culpados de tudo somos nós e que, provavelmente, até mesmo seríamos narcisistas, não é mesmo? Então, isso passa muito na cabeça das vítimas. E o que eu vou dizer para vocês? Isso é perfeitamente normal, tá? Por quê? Porque vocês estavam dentro de um relacionamento tóxico. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, não é um relacionamento normal, não é um relacionamento saudável. Eu vejo muitas vítimas até falando, Carol, eu me descontrolei, eu também xinguei, eu também cobrei, eu também parti para cima, eu também fiz escândalo, eu também, sabe, cheguei a perseguir, cheguei a acusar, cheguei, sabe, virou um barraco, um escândalo, um horror. Sim, pessoas maravilhosas, eu também passei por isso. A gente perde, né, a nossa sanidade lidando com esses seres. No final das contas, eles projetam toda a culpa em cima de nós e nós abraçamos essa culpa com amor e carinho. E aí, claro, que a gente acha que os narcisistas somos nós. Isso é perfeitamente normal, pessoas maravilhosas. Primeiramente, eu vou falar uma coisa para vocês. Narcisistas não se reconhecem narcisistas, tá? Eles não costumam se reconhecer narcisistas. Por quê? Porque na mente deles, eles são perfeitos. Eles são deuses na terra. Então, eles não têm defeito nenhum. Muitas das vítimas, quando chegam no narcisista e dizem, olha, eu descobri que você é narcisista, né? Tem até um vídeo que eu fiz esses dias atrás falando sobre isso. O narcisista, ele pode ter várias atitudes, mas uma das atitudes que ele pode ter é a negação. Eu não sou isso. Ou então, a projeção. Quem é o narcisista é você. Ele pode ter essas atitudes. Ele não consegue olhar para si mesmo. Ele não consegue enxergar as coisas que ele comete como erradas. Ele até acha. Ele até sabe as maldades que ele faz, mas ele acha que as maldades que ele faz são justificáveis. Ele acha que você merece. A não ser quando o narcisista, ele é mais, né, inteligente, vamos dizer assim, ciente do transtorno que ele tem, igual o caso do H.G. Tudo, né? Que é o narcisista que... Eu sempre leio os relatos dele no quadro Confissões, no narcisista, que aí ele já tem ciência. Ele já tem todo um esquema das maldades que ele faz, né? Então, eu faço isso por causa disso. Eu faço aquilo porque eu gosto disso. Ou eu não gosto daquilo. Então, ele já coloca ali, né, as cartas na mesa. Mas a maioria dos narcisistas acham que as maldades que eles fizeram são justificadas, que você mereceu e acabou. E que eles são perfeitos. Então, eles não ficam sentindo isso que você sente. Culpa, remorso, dor, preocupação. Será que a narcisista sou eu? Será que não sou eu a narcisista da história? Eles não param pra pensar nessas coisas. Eles não param. Eles te descartaram e acabou. Eles já estão em outra. Eles não estão nem aí. Se eles causaram, se eles fizeram terror na tua vida. Sabe, você ficou lá pra trás. Narcisista não tem memória afetiva. Narcisista não fica se baseando em passado. Narcisista, ele vive só o presente. Então, o presente dele hoje é outra pessoa, é outro suprimento, é outra vida. Você não existe. Ele não para pra ficar pensando. Nossa, quanta maldade eu não cometi contra ela. Quanta maldade eu não cometi contra ele. Ele não para pra pensar nisso. Ele não sente remorso. Então, é lógico que ele não vai parar e falar, nossa, será que eu sou narcisista? E ainda que ele pare pra pensar isso, nossa, será que... Tô vendo aqui um vídeo, né, do narcisista sem a máscara. A Carol tá aqui falando quais são as características. Nossa, eu me encaixo em todas. Tô vendo que eu me encaixo em todas. Acho que eu sou narcisista, hein. Só que ele não vai sentir aquele peso. Pra ele, tanto faz. Ele não vai se importar com isso. Tem casos de pessoas que chegam nos narcisistas e falam, olha, você é narcisista. E o narcisista não tá nem aí. Ele dá de ombros. Ele fala isso. Eu sou isso mesmo. Legal. Eu sou isso mesmo. É isso aí mesmo que eu sou. É bom ser mal. Eu já vi pessoas maravilhosas. Psicopatas e narcisistas falarem isso. É bom ser mal. Eu adoro ser malvado. Eu adoro ser malvada. Eu sou psicopata mesmo. Pessoas falando isso com orgulho. Então, vocês acham que eles vão ficar ali. Ai, eu vi um vídeo. Eu tô preocupada. Tô achando que eu sou narcisista. Meu Deus, será que eu sou narcisista? Eles não tão nem aí. Tem alguns até que se orgulham disso. E tem outros que não se enxergam. Imagina, eu sou uma pessoa perfeita. Eu sou uma pessoa perfeita. Se eu traí, se eu explorei, se eu roubei, se eu menti, foi porque aquela pessoa ali mereceu. Ponto. Então, ele não vai ficar ali remoendo isso. Ele não vai. Tem até vítimas que falam, não, Carol, depois que eu acusei ele de ser narcisista, ele começou a estudar sobre o tema. Ele tá estudando bastante. Sim, pra ele melhorar as manipulações que ele faz, né? Pra ele se tornar agora um narcisista consciente. Porque antes ele não sabia o que ele era. Agora ele já sabe. Agora ele tenta ficar mais esperto nas manipulações que ele faz. Pra conseguir vítimas mais facilmente. Mas ele não fica. Não fica com esse remorso, com essa culpa, com esse desespero que eu vejo as vítimas, às vezes, virem me procurar. Carol, será que eu sou narcisista? Eu tô assustada. Eu também tive comportamentos abusivos. Claro que você teve comportamentos abusivos. Você estava dentro de um relacionamento abusivo. Como é que você teria um comportamento normal? Como é que você vai ficar de pé no meio do mar? Você não vai conseguir ficar de pé? Você vai afundar. Você está dentro de um relacionamento abusivo. Você vai dançar conforme a música. Ou você sai do relacionamento que é o certo, ou você vai dançar conforme a música. Vira uma retroalimentação de abusos. Então, ele abusa daqui, você abusa dali. Vira uma competição pra ver quem abusa mais, pra ver quem controla mais, pra ver quem domina mais. Porque a vítima, ela também quer tentar remediar, dominar aquela situação. Então, às vezes, ela pode ter atitudes abusivas. Algo que ela aprendeu até mesmo com o narcisista e ela tá aplicando de volta no próprio narcisista. Pode. É como eu já falei em um dos vídeos aqui do canal. Você é um soldado. Você foi pra guerra. Você nunca pegou numa arma. Mas você chega nessa guerra, porque você está sendo obrigado a ir pra ela, você vai ter que matar. Ou você vai matar, ou você vai morrer. Não tem isso. Ah, eu não posso, eu não vou matar. Não. Se você não matar, você vai morrer. Isso não quer dizer que você queria matar, que você está se sentindo bem por ter que matar. Claro que não. É uma questão de necessidade. É uma questão de autodefesa. É uma questão de você chegar no seu limite. E isso acontece com muitas vítimas dentro de um relacionamento abusivo. Elas podem chegar no limite delas e terem uma atitude ou atitudes que elas não teriam se estivessem dentro de um relacionamento normal ou se relacionando com pessoas normais. Isso não quer dizer que elas sejam narcisistas. O que eu sempre oriento em todos os vídeos do canal é, saiu de um relacionamento abusivo, procure terapia. Por quê? Porque você pode estar passando aí por um estresse pós-traumático, síndrome do pânico, ou então ter adquirido atitudes abusivas que depois você vai replicar nos seus próximos relacionamentos. Porque também existe o abuso aprendido. E é isso que a gente tem que tratar. Tem vítimas que ficam completamente paranoicas. Elas, com qualquer pessoa que elas se envolvem depois, elas acham que vão ser traídas, que vão ser enganadas, que vão ser feitas de boba. E aí elas fazem aquela pessoa que às vezes é uma pessoa legal sofrer por uma desconfiança que está dentro delas e que elas têm que tratar. Porque não é porque elas se relacionaram com um narcisista que todo mundo é narcisista, pelo amor de Deus. Mediante a estudos e pesquisas, o narcisismo patológico, ele faz parte de uma pequena porcentagem da população mundial. Não é todo mundo que tem isso. Não é assim tão fácil você encontrar um narcisista na esquina. Não é. Não é. O que a gente pode dizer é, nós estamos sim numa sociedade hoje em dia que, eu diria uma sociedade mais narcísica, uma sociedade mais egoísta. Mas não é todo mundo que tem transtorno. Existe o narcisismo aprendido, como o abuso aprendido. Então, as pessoas convivem com narcisistas e às vezes elas vão replicar lá fora as atitudes narcísicas que elas aprenderam com os narcisistas. Mas isso tem terapia. Isso, se a pessoa quiser, ela pode alterar na vida dela. Como o abuso também. Quantas atitudes abusivas nós não temos aí no nosso mundo afora, porque nós aprendemos isso dentro de casa. Quantas? Eu poderia enumerar aqui várias. Mas se vocês forem parar para pensar, vocês vão pensar, nossa, minha mãe me ensinou isso e hoje eu vejo que é abusivo, que não está certo. Meu pai me ensinou aquilo, mas eu vejo que isso não é legal. Então, nós temos sim o abuso aprendido dentro de casa e às vezes até mesmo o narcisismo aprendido. Mas isso tem como ser corrigido. Uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela não consegue se enxergar realmente como ela é. Ela vive num mundo paralelo, onde nesse mundo ela é perfeita. Ela é perfeita e mesmo que a pessoa cometa as maldades dela, mesmo que o narcisista cometa ali as maldades, ele racionaliza essas maldades. Então, ele acha que ele está fazendo o certo. Ele acha que ele está fazendo porque a vítima merece. Então, como que você vai achar que você é narcisista se você está sentindo culpa, remorso, preocupação? O narcisista, ele não fica sentindo isso. Ele não fica parado ali pensando na maldade que ele fez. A não ser se for pra ele se gabar com isso. Se for pra ele se sentir bem, dar risada, se divertir fazendo maldade com o outro, vendo o resultado das maldades que ele faz. Aí, eu sei que vocês podem dizer pra mim, mas Carol, eu também tive atitudes ruins dentro do relacionamento. E como que você esperou ter atitudes boas se você estava com uma pessoa completamente perturbada, dentro de um relacionamento perturbado? É claro que você não teria atitudes totalmente boas. Mas isso não quer dizer que você tenha transtorno. Isso não quer dizer que você era o problema da relação. Então, já ouviram falar que nós dançamos conforme a música? Sim, nós dançamos conforme a música. Se você está ali dentro de uma discoteca, onde está tocando ali um dance, você não vai ficar dançando forró. Não está tocando forró. Então, se você ficou dentro do relacionamento com o narcisista e teve atitudes também que você considerou que não fazem parte do seu normal de ser, é porque você estava dentro desse relacionamento. Isso não quer dizer que você é narcisista. A gente pode, sim, ter atitudes abusivas, que a gente tem que também parar pra analisar? Sim, com toda certeza. Caso você fale, não, Carol, eu tenho, sim, atitudes abusivas, eu aconselho, sim, você a procurar uma terapia. Pra quê? Pra que você possa melhorar essas suas fraquezas. Para que você possa se tornar uma versão melhor de si mesma ou de si mesma. Mas, eu queria deixar aqui claro pra vocês, pessoas maravilhosas, que dentro de um relacionamento abusivo, tudo será abusivo. É óbvio que por mais que a vítima, ela seja manipulada, uma hora ela vai reagir. Uma hora ela vai reclamar, poxa, você está pisando no meu calo. Poxa, está doendo. É claro que ela vai reagir. E ela pode reagir de N formas. Então, ela está dentro de um relacionamento tóxico. Com uma pessoa tóxica, perturbada. É óbvio que ela também vai ficar tóxica dentro daquela relação. O que pode acontecer é das duas, uma. Ou essa pessoa sair desse relacionamento, ou ser descartada, ou o que quer que seja. Ela volta ao normal dela, né? Olha, eu tinha umas atitudes ali que não eram minhas. Agora, eu estou me reencontrando, estou voltando ao meu normal. Porque o narcisista, como eu já falei pra vocês, pessoas maravilhosas, ele nos ensina a não nos gostar. A gente a não se amar, não nos gostarmos. A ficarmos ali inseguros. A duvidarmos até da nossa sanidade mental. A gente se sente culpado de tudo. A gente fica mais na defensiva. Pode ficar, sim, mais agressivo. Pode ficar, entendeu? Mais ciumento. Pode ficar mais possessivo. Porque eles fazem um jogo mental, uma lavagem cerebral, pra que a vítima chegue nesse ponto. Eles fazem. Mas isso não quer dizer que a vítima é narcisista. Isso não quer dizer. E principalmente se você que está vendo esse vídeo, está com essa dúvida, Ai, Carol, será que eu sou narcisista? Eu estou muito preocupada. Tire isso da cabeça, porque senão você não estaria nem aqui assistindo a esse vídeo, e nem preocupada como você está. Porque narcisista, eles não se preocupam com nada, não. E caso eles saibam que eles são narcisistas, eles também não estão nem aí. Eles não conseguem ter empatia pra se colocar no lugar de quem eles prejudicaram. Eles não conseguem. Então, eles estão pouco se lixando pra isso. O que importa pra eles é eles se darem bem. É eles terem suprimento. Pra eles, o que importa é isso. Não importa se eles são narcisistas, se eles são isso, se eles são aquilo, se eles são aquilo outro. Eles não estão ligando pra isso. Eles não estão se importando. Então, o que eu aconselho vocês, pessoas maravilhosas, é o seguinte. Tá? Saíram de um relacionamento tóxico? Procurem uma terapia. Por quê? Pra que vocês consigam superar esse relacionamento que vocês passaram. Pra que vocês consigam curar essas feridas. Pra que vocês consigam voltar ao normal de vocês. Por quê? É como eu já falei até pra outras vítimas. Vítimas com quem eu conversei, com quem eu converso. Que o estresse pós-traumático que a vítima adquire dentro do relacionamento com o narcisista. E quando ela sai, ela continua com aquele estresse pós-traumático. Né? Ela precisa de tratamento. É equivalente a um sequestro relâmpago, a uma violência sexual, a um sequestro mesmo de cativeiro. Então, é equivalente a isso. É, sabe? Um terror. A vítima, ela fica completamente aterrorizada. Ela fica fora de si. Então, ela precisa de ajuda. Mas isso não quer dizer que ela é a parte culpada da história. Ela é a narcisista. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Procurem ajuda. Saíram do relacionamento? Procurem ajuda de um profissional. Procurem para que futuramente vocês consigam levar relacionamentos saudáveis. Para que vocês possam se resgatar. Para que vocês possam se amar novamente. Como eu já disse aqui, o narcisista, ele faz a gente deixar de se gostar. Já tem vítimas, claro, que eles conhecem e que já não se gostam, né? Tem ali outros problemas que elas carregam desde muito tempo atrás. Mas tem vítimas até, vítimas ali que eles conhecem que se gostam e elas deixam de se gostar. Elas deixam de se reconhecer. Elas deixam de se conhecer. Elas esquecem qual é a verdadeira personalidade delas. Nós saímos completamente destruídos e vazios desses relacionamentos tóxicos. Então, precisa sim de uma terapia. Precisa. Para que a gente também não venha adquirir atitudes tóxicas com outras pessoas. Eu vejo muita gente até perguntando. Carol, será que eu posso me tornar narcisista? Pessoas maravilhosas? Ninguém se torna narcisista, tá? Narcisismo é um transtorno que é adquirido ali na parte infantil do indivíduo. Alguns cientistas estudiosos entram ali em contradição dizendo que pode até mesmo ser hereditário ou hereditário ou adquirido ali na infância, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, tem 30, 40 anos e não é narcisista, não tem transtorno de personalidade narcisista, ela não vai virar narcisista. Ela não vai passar a ser narcisista. Então, o que pode acontecer é essa pessoa ter convivido muito com narcisistas e ela passar a ter atitudes abusivas como o narcisista tem, mas ela não tem o transtorno. E isso tem como ser corrigido em terapia, em psicoterapia, com psicólogo, isso tem como ser corrigido, pessoas maravilhosas. Isso tem como ser, sabe, consertado. A pessoa não tem transtorno de personalidade. Então, ninguém, já respondendo essa dúvida que muitas pessoas têm, né, eu já cheguei a ver comentários assim aqui no canal, ninguém vira narcisista. Entendeu? Não existe isso. Ah, ele virou, eu virei, acho que eu virei narcisista depois desse relacionamento, não. Transtorno de personalidade, não. Você pode replicar as atitudes narcísicas que você aprendeu convivendo com o narcisista ou se defendendo do próprio narcisista. Mas ninguém vira narcisista. A pessoa, quando ela tem o transtorno, é um transtorno que vem da infância. Como eu já falei nos vídeos-aulas aqui do canal, é um transtorno que vem ali dos 15 até os 36 meses, é formado esse transtorno. São transições que a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista tinha que fazer ali, transições mentais que ela não conseguiu fazer. E alguns estudiosos ainda batem na tecla de que pode ser até mesmo hereditário. Não é 100% de certeza como o psicopata. O psicopata, ele é hereditário. Mas o narcisismo não é 100% de certeza, ainda tem as controvérsias. Então, ninguém vai virar narcisista depois dos 30, 40 anos. O que acontece é replicar as atitudes abusivas e isso a gente tem como consertar, como corrigir, fazendo terapia. Por isso, não se culpem. Vocês estavam dentro de um relacionamento onde o resultado não seria bom. Por mais equilibrado emocionalmente que você tivesse ali, que você fosse, uma hora você acaba saindo fora de si, porque o narcisista consegue puxar os nossos maiores gatilhos. Eles pegam ali no tendão de Aquiles. Eles não vão ficar te cutucando aonde eles acham que não vai te incomodar. Eles vão te cutucar aonde mais dói. Então, é óbvio que uma hora você vai explodir. E aí você também pode ter atitudes que você não teria se estivesse dentro de um relacionamento normal. Ou então, sozinha. Ou sozinho. Tá? Então, não se culpem por isso. É como eu falo, a gente acaba dançando conforme a música. Mas, caso vocês percebam, não Carol, eu percebi que eu saí do relacionamento e não consigo mais confiar em ninguém, ando muito ciumenta, muito estressada, muito ansiosa, não quero mais conversar com ninguém. Procurem terapia. Procurem terapia. Para que vocês possam voltar ao normal de vocês. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. E o seu comentário abaixo. O que você achou do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos. E até logo. Procurem terapia. Obrigado.